Aqui nesse mundinho fechado, ela é incrível com seu vestidinho preto, indeflectível Eu detesto o jeito dela, mas pensando bem, ela fecha com meus sonhos e como ninguém Conhece a arte mesmo que eu me conheço bem, sou em qualquer lugar bem, às vezes me esqueço E finge que não finge, ao ignorar eu sei que ela me domina no primeiro olhar Eu quero te provar Sem medo e sem amor Ela derrama um banquete, um palacete, um anjo de vestido, uma libido do cacete Ela é tão, tão vistosa que talvez seja mentira Quem dera a minha cara fosse de sucupira Conhece a arte mesmo que eu me conheço bem, sou em qualquer lugar bem, às vezes me esqueço E finge que não finge, ao ignorar eu sei que ela me domina no primeiro olhar Eu quero te provar Sem medo e sem amor Quero te provar Quero te provar Quero te provar Quero te provar Cozida a vapor Quero te provar 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 sonhos como ninguém oh Perirão pau 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 perirão pau 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 pereira pau pau eu quero te provar sem medo e sem amor oh quero te provar eu quero te provar fugida a vapor oh quero te provar eu perirão pau pau perirão pau perirão perirão pau perirão perirão pau perirão p p p p p p p Transcrição e Legendas Pedro Negri